JPB, primeira edição. Oferecimento, Petrônio Colégio e Curso, onde se aprende a viver valores. E Rede Compras. Faça suas compras e acumule Rede Pontos. Participe do Boas Festas Rede Compras. Boa tarde, chega mais que o JPB tá cheio de informação pra você. Ainda hoje tem as notícias do esporte, notícias sobre o mercado de trabalho, tudo o que acontece na Paraíba. É já, já. Confere aí. Policiais civis da Paraíba paralisam atividades por 24 horas. A principal reivindicação é uma melhoria salarial. Já os bandidos estão trabalhando em turno dobrado. Explodiram banco em Pilar e em Lagoa Seca. Larissa. Os feirantes que passavam aqui pela BR durante a madrugada foram mantidos como reféns pelos criminosos. E veja também. Em esperança, as correspondências estão lá, se acumulando nos Correios. Sabe por quê? Falta de material. Deixou faltar previsão de selo, né? A atividade principal dos Correios. Já, já a gente mostra. E nossos repórteres mostram a luta de produtores de queijo de Boa Vista. A cidade sempre foi conhecida como uma das grandes produtoras da Paraíba. Mas essa fama pode acabar. Muitos produtores de leite venderam seus animais por não ter o que dar, não ter a ração. A seca está acabando com tudo. E ó, o que é que esse jacaré estava fazendo no açude que fica dentro da UFCG em Campina, hein? JPB no ar. Jornalismo responsável sempre perto de você. Agentes, escrivãs e motoristas da Polícia Civil da Paraíba, além de peritos do Instituto de Polícia Científica, paralisaram as atividades hoje de manhã. A paralisação vai durar 24 horas. Eles reivindicam melhores condições de trabalho e também reclamam de um projeto de lei que foi aprovado este ano na Assembleia Legislativa do Estado. Então, é o seguinte, agora eu vou ali tirar essa roupa toda formal, né? Colocar uma roupa mais leve porque o calor está grande. Vou terminar meu expediente. Tchau para vocês. Até amanhã. Boa tarde. Tchau. 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 JPB Primeira Edição Oferecimento